O coração é quem conhece o verdadeiro amor E as palavras tem poder em nós Vem me falar pra mim Que gosta de mim Vem me falar pra mim Que o tempo não mudou seu jeito de gostar Que ainda gosta de mim Será que tudo que a nossa vida faz é muito difícil